e hoje vamos falar de eletrônica é claro e é claro e para você aproveitar o local ideal para comprar aquele equipamento né com precinho baratinho para você né tá aí atualizando ou trocando aquele que tá parado ó sugestão para você tem a loja da eletro no shopping quentino olha tem uma variedade para você de equipamentos de computador também tem ventilador olha tem de tudo que é eletrônico aqui ó aqui é a seção de informática que você pode ver aqui ó tem aqui ó notebook né tem placas né as placas de computador para você que precisa trocar a sua placa que queimou ó aqui tem tem teclado também para você né tá trocando seu teclado que estragou né teclado com preço que cabe no seu bolso ó baratinho baratinho fonte de energia aqui tem olha aqui ó cada fonte é a potência que você precisa você pode procurar aqui e você vai achar ó também aquele preço especial para você tem no blake também para você já tá aí também pegando contratando comprando comprando na verdade né ó tem também aqui ó mas com aqueles scanner né que você utiliza no comércio né para poder escanear etiqueta tal tem esses equipamentos aqui você pode encontrar com preço mais acessível para você tá impressoras também tem é claro tem impressoras também né cara o óculos é de brinde não óculos é do cameraman mas tá aqui ó tem impressora para você também comprar tem também fonte de energia seu notebook ou para sua tela você encontra aqui também ó uma variedade de equipamentos e é claro nesse movimento da tecnologia e é claro tem aqui a visão do empreendedor né alex da eletro olha e qual a proposta dessa loja que é da eletro aqui no shopping quentino tudo bem braga obrigado aí pela oportunidade mais uma vez de estar falando sobre a loja da eletro bom nós ficamos 16 anos no outro endereço onde é o barracão né que a gente recicla o material que eletrônico que é recuperado e que é vendida preço menor que o valor de mercado né todos usados com garantia e tudo mais e aí a gente veio aqui para o shopping quentino porque a gente consegue ficar um tempo mais aberto né por exemplo a gente não fecha para o horário do almoço e também não é aos sábados né que lá embaixo a gente não abria aqui fica aberto até uma hora no sábado então é mais uma facilidade para uma comodidade aí para a população ter mais tempo para adquirir os seus produtos eletroeletrônicos população tá acostumada já a comprar com a gente né quem precisa de produtos de informática precisa de produtos de antiguidade precisa de uma peça antiga nós temos tudo aqui com preço bom e acessível e o ambiente que é um ambiente mais seguro também né uma segurança tanto para o cliente como para a loja também né sim com relação à segurança lá estava muito difícil para gente manter a loja lá então nós tivemos problemas de natureza gravíssima entendeu então a gente até demorou para sair de lá mas é um local que a gente fez muita história porque ficamos 16 anos no lugar e agora faz quatro meses que estamos aqui né então a população que não sabe ainda que a gente mudou o endereço lá no barracão na rua Hermelindo Leão 385 continua a reciclagem a coleta do material essa operação ficou lá e apenas a loja mudou para o shopping Quintina aqui na loja 703 com os produtos eletrônicos que a gente ofereceu lembrando que não teve alteração de valores em nenhum produto e a gente continua com o mesmo preço e a qualidade e depois da mudança como que foi para o cliente alguns acharam bom alguns né deram seu feedback aí positivo alguns claro né sempre falar mas é que eu tava acostumado lá não a gente entende isso né você fica 16 anos no lugar comprando né só que assim por exemplo lá não abria na hora do almoço então muitas pessoas chegavam ficava esperando tal a gente viu que isso também é um inconveniente e no sábado também a gente chegava por exemplo na segunda às vezes tinha gente lá que foi para descartar deixava lá na frente a gente passava fim de semana lá tinha material eletroeletrônico lá e com a vinda para cá o sábado também ficou resolvido né e a questão da segurança também aqui é muito mais seguro do que lá e aí a gente resolveu um outro problema que já é antigo né naquela região que a gente também foi bastante penalizado com isso e algo importante também que tem estacionamento grátis né para o cliente né é legal saber isso que aqui tem outras lojas também que funcionam que também tem vendas de outros produtos né roupa é sapato óculos aqui no shopping quentino tem tudo isso né e estacionamento gratuito além de ter uma parte de alimentação que você pode aproveitar vir aqui comprar os seus produtos na loja da eletro e ainda almoçar aqui com a família tá um ambiente bastante bacana então tudo que é eletrônica que você encontra vem até um cliente ali ó tá comprando até um aí um climatizador por causa do calor né sim nesse calor eu procuro por ar condicionado dentinador tudo que refrigera nesse calor a procura é grande né então assim o cliente vem né muitos compram produtos aqui também para consertar né lembrando que tem uma um comércio muito grande né as antiguidades principalmente que tem os colecionadores que tem as pessoas que trabalham com por exemplo conselho de refrigeração também é outro outro nicho que a gente atende bastante que as pessoas que vêm comprar aqui alguns produtos para poder consertar e poder fazer uma venda e ganhar um dinheiro então a onde também tem essa vertente aí de poder fomentar essa essa ideia de reutilizar de consertar ó daqui a pouco a gente volta com o Alex e vamos aproveitar que o cliente está ali vamos perguntar para ele qual é essa experiência de vir para o shopping quentinho é claro comprar ó como eu falei agora pouco ele vai comprar um climatizador né isso aí aproveitando um bom preço para comprar um um climatizador para se verão esse calor sim aproveitar né cara cozinha assim que a gente simples mas muito útil né no momento né esse calor aí e aproveitar né e comprar e ser feliz né é cliente já eleita já um bom tempo e aproveita os preços que os preços são bons aqui né sim acho que creio que há mais de oito anos que eu frequento as lojas aqui e tal e sempre sou bem agraciado aqui você precisa de alguma coisa primeiro lugar que você pensa aqui perfeitamente sempre estão correndo por aí né e aqui é preferencial né bom demais né então tem que aproveitar essas ofertas da eletro que é muito importante ó para o lado de cá do outro lado vamos para cá agora vamos pegar o Alex o Alex vai mostrar para nós aqui ó o outro lado aqui da eletro aqui ó que você encontra de tudo ó tem ó máquina de lavar roupa tem também se precisa vergonha aqui tem ó tá aqui bonitinho belezinha isso aqui são produtos que a população procura bastante né que são joguinhos né ou um Xbox então a gente não sabe se ele tá funcionando mas ele alguém tá interessado por ele ou para consertar ou às vezes ele tá funcionando por um preço bem barato caixa de som também que é outro produto que a população procura bastante né câmera de segurança outro produto que também tem bastante saída para colecionadores nós temos aqui ó disco de vinil né disco de vinil alguns DVDs antigos aqui também olha só para você ver então tem gente que vem aqui atrás desse tipo de material para poder tá colocando em suas coleções né muito raro muito rádio de carro alto-falante né tudo isso são produtos que eu que são oferecidos aqui na ONG eletro por preço acessível para todos que trabalham com manutenção de equipamentos ou que queiram colecionar produtos antigos que já foram tecnologias um dia né tem tudo ó até cafeteira hein bom demais hein cafeteira máquina de suco tem som também tem tudo 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 lembrando que muitas dessas coisas aqui a gente não testa tá por isso que ela sai com preço barato a gente expõe aqui porque por exemplo a cafeteira ela tá em bom estado físico e por exemplo às vezes você quer uma cafeteira nós temos aqui a cafeteira tá funcionando com preço bem mais barato na loja então é uma coisa que para achar atrair o cliente mesmo e o cliente vim aqui isso aí satisfeito percebi que tem também câmeras de segurança também faz muito sucesso né porque hoje todo mundo que é uma câmera zinha né para garantir a segurança lembrando que lá no nosso outro barracão a gente um dia instalou um sistema de câmeras a gente teve o sistema interrompado então assim a segurança lá tava muito precária é ali tem a parte da segurança do estado que ali perto mesmo polícia militar tem tudo ali mas mesmo assim não não é capaz de coibir ali é o pessoal de entrar nos imóveis e acabar levando as coisas que objetos de valor que a gente tem pessoal quer saber as ofertas da loja da eletro qual whatsapp de contato 43 3 3 3 9 0 4 7 5 tá vamos repetir o endereço pessoal aqui é shopping quentino loja setecentos e três aqui no início da quentino boca iuvi londrina é só vir que vamos estar esperando de portas abertas né só chegar aqui ea gente tá apto atender você bem atendido com preço bom e qualidade tá aí quer comprar equipamento baratinho bom funcionando quer economizar vem para loja eletro aqui no shopping quentino vem você também também e aí